O que Deus sabe é que satisfaz todo o meu ser Sem ti não dá mais pra viver Só tu és o meu bem querer A tua presença é que satisfaz todo o meu ser Quero beber as tuas águas, Senhor E mergulhar, mergulhar nos teus rios de amor, Senhor Sem ti não dá mais pra viver Só tu és o meu bem querer A tua presença é que satisfaz todo o meu ser E mergulhar, mergulhar nos teus rios de amor, Senhor E mergulhar, mergulhar nos teus rios de amor, Senhor E mergulhar nos teus rios de amor, Senhor Siga a nossa ferida Quero brilhar As tuas águas, Senhor E mergulhar E mergulhar O seu dia de amor Quero brilhar Pois é, Senhor E mergulhar 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 Há um olhar para Deus.